E aí, Jamson, qual que é a sua pergunta? Então, Caio, é o seguinte, eu moro numa casa de Andrade e eu tenho um filhotinho SRD, ele tem três meses, vai fazer quatro meses de vida, eu adotei ele. Toda vez que eu subo, eu desço pra pegar algo, ele fica quietinho lá, só me observando. E quando eu subo, ele começa a latir, aí corre, tipo, vai pro quarto, só que fica latindo, só que não é pra vir pra cima, não, é tipo latindo e se afastando. Sempre que eu subo, ele fica latindo, constantemente. Só latindo e se afastando, entendeu? Se afastando meio arrepiado, um pouco arrepiado. Ele fica com o rabinho pra cima e balançando, mas não fica com o peda arrepiado, não. Mas ele se afasta. Entendi, vai se afastando de você. Se afasta de você como se não quisesse contato com você. Exato, isso. E vai pro quarto, a parte que ele fica. Aí de lá ele fica normal, tranquilo. Só quando eu subo que ele fica assim. Entendi. Bom, o que você pode fazer? Você pode treinar essa cena, condicionar essa cena. Então dá atenção pra isso. O que você faz? Fala assim, hoje eu vou treinar ele a não ficar agitado, ansioso, latindo, enfim. Com esse comportamento. Eu vou remover esse comportamento. Então o que você pode fazer? Toda vez você causa a situação. A refeição pro cachorro, ela é muito importante. E se você pegar a refeição, os momentos da hora da refeição, pra ensinar algo novo, isso tem um poder tremendo pro cachorro. Então, tá fácil. Pega todas as vezes que ele for comer, as três vezes no dia. Pega o copo de ração, vai lá pra baixo da casa. Fica lá embaixo um pouquinho. Deixa ele esquecer que você desceu. Dali a pouco você chega. E no meio do caminho que você tá subindo a escada, você já fala. Fulano, ó a comida. Pode até falar. Dá um sinal pra ele que você vai dar comida. Aí quando você abrir a porta, pode ser que nas primeiras vezes ele ainda vai latir, vai pra trás. Mas você finge que não tá nem vendo aquilo. Aí você pega e derrama o copo de ração dele, ali perto de onde você tá. Se ele quiser vir, você fica quieto, parado, não toca nele e deixa ele comer. Se ele mesmo assim ficar com receio de você e não vir pegar a comida porque a comida você jogou no chão perto de você, você simplesmente vira o copo ali no chão e vai pra dentro da tua casa e ignora ele. Ô cara, eu já fiz um teste de fazer o senta e o fica e ele vem até a... Eu acho que ele tem medo da escada, entendeu? Que é só quando eu chegar ali na escada. Mas eu já fiz o procedimento, o senta e o fica próximo, aí ele fica. Ele vê a comida, ele fica, né? Só esse problema é só quando eu estou subindo. Aí ele fica agitadinho, aí ele fica meio que assustado. Entendi. Então você faz isso. Sobe e fala, ó fulano, olha a comida. Tá chegando a comida, fulano. Vamos comer? Tá na hora. E aí você de repente aparece e derrama o copo ali no chão mesmo, perto da escada. Se ele quiser vir e ele come, as primeiras vezes ele vai latir e vai pra trás, você vai pra dentro da tua casa e esquece ele lá, ignora ele. Deixa ele conversar com a comida lá, depois ele comer quietinho. Ah, eu tenho certeza que ele vai. Então, faz isso todas as vezes que você vai ver que depois, quando ele perceber que você está pisando na escada e subindo, e você falar o nome dele, fulano, ele vai chorar de alegria e vai querer, se tiver uma porta, alguma coisa ali na escada, ele vai até arranhar na expectativa de você vir subir. Ele vai pedir, ele vai chamar você pra subir. E aí E aí E aí O que é isso?